O seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 3.204, barra 2016, no primeiro turno. Relator, deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 533, barra 2009, turno único. 2019. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Unidos do Brasilina, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado João Leite. A situação, parecer pela aprovação. Relator, deputado Zé Guilherme. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, por favor, digam sim, não ou em branco, no microfone, por favor. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique. Voto sim. Deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 100, terceiro, C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do Campeonato Mineiro de Futebol de 2019. requer ainda, seja dada ao homenageado ciência dessa manifestação, a Rua Timbiras, 2903, Barro Preto, Belo Horizonte, Sala das Comissões, 23 de abril de 2019. Professor Clayton. Para o encaminhamento? Sim, professor. Depois da votação, professor. Em votação. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Pelo encaminhamento, deputado professor Cleito. Deputado Zé Guilherme, deputado Coronel Henrique, deputado Fábio, deputado Mauro Tramonte. Primeiro, é apenas um voto de congratulação, mas eu queria aproveitar aqui esse espaço e também a presença do senhor, senhor presidente, para transmitir a visão que eu trago do interior. Como deputado do interior, deputado da cidade de Varginha, a gente tem ouvido aí vários comentaristas e várias vozes que clamam pela extinção dos campeonatos estaduais. E a gente teve uma prova aqui de sucesso que foi o Campeonato Mineiro. Então, transmita ao seu filho, presidente da Federação Mineira. Eu falo aqui por muita gente que está no interior da necessidade de nós continuarmos com esses campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, que dão à população do interior a oportunidade, está aqui o deputado Mauro Tramonte, que é lá de Pós-Caldes também, não sei se é torcedor da Caldense, é torcedor do Santos, eu sei, da Caldense, e sabe da importância que é quando o Atlético, o Cruzeiro, vão no interior e pela organização do Campeonato Mineiro, pelo trabalho feito pela Federação Mineira de Futebol. E como deputado também cruzeirense, não poderia deixar, eu sei que isso traz dor ao seu coração nesse momento, mas não poderia deixar de felicitar o Cruzeiro Esporte Clube pelo 38º título, sei que o Coronel Henrique também comunga desse mesmo sentimento, então, agradeço aqui a comissão pela aprovação também, Fábio. Obrigado. Pela declaração de voto, senhor presidente. Coronel Henrique. Senhor presidente, de antemão, eu me solidarizo com esses votos de congratulação do professor Cleiton, porque, realmente, em Minas Gerais, apresado deputado Mauro Tramonte, nós temos que ter um time. O senhor troce para Caldense, nosso presidente torce para o Atlético, Fábio Avelar, não sei, Cruzeiro, então, nós somos maioria, mas isso eu gostaria de solicitar ao professor Cleiton que me desse a honra de assinar esse requerimento junto com ele, mas, especialmente, reforçar as palavras do professor Cleiton ao nosso prezado presidente, Zé Guilherme, que tem essa tradição na sua família e, hoje, certamente, é um orgulho ter um filho à frente da Federação Mineira de Futebol e verificar que ontem, o campeonato, nesse final de semana, o campeonato se encerrou coberto de êxito e eu reforço aqui as palavras do professor Cleiton justamente dessa insistência de, durante anos e anos, as pessoas insistem em tentar desmerecer os nossos campeonatos regionais e eles são aqueles que fomentam o esporte no nosso interior do Estado, seja na primeira divisão ou nas outras divisões e nesse esporte democrático e de participação popular que é o nosso futebol. Então, me solidarizo ao professor Cleiton, parabenizo vossa excelência por ter a família à frente da Federação Mineira de Futebol e deixo aqui também os parabéns para o meu glorioso Cruzeiro Esporte Clube campeão mineiro de 2019. Muito obrigado. Sr. Presidente, deputado Mauro Tramonte, Sr. Presidente, aproveitando a fala do nosso querido deputado o professor e também o Henrique, eu gostaria de ir mais além que o senhor levasse à Federação Mineira a possibilidade de resgatar aqueles times que já foram famosos nos Estados Minas Gerais que acabaram. Nós podemos falar aqui, Alfenas, Três Corações, Itajubá, Pouso Alegre, Varginha, tinha dois times, agora tem um, não é, professor? Flamengo de Varginha. Isso. Então, quem sabe resgatar esses times, dar um incentivo maior para esses times para que eles possam voltar a fazer parte desse campeonato mineiro que orgulha o Brasil inteiro. Obrigado. Bom, sobre o assunto, professor Cleito, o campeonato mineiro, ele serviu de modelo esse ano, agora em abril, no início de abril, a CBF fez uma reformulação no calendário e ela usou o campeonato mineiro como modelo para todos os campeonatos do Brasil a partir do ano que vem. Para vocês terem uma ideia, ela limitou em 18 datas, o mineiro tem duas a menos ainda, em 16 datas. Então, nós temos ainda o melhor modelo de campeonato, é um campeonato enxuto, é um campeonato em que ele é super disputado e, no final de semana, nos últimos dois finais de semana, mostrou a grandeza e a pujança do futebol mineiro. Mauro, conheço lá a tradição da sua caldência, a veterana, a tradição. Aqui tem o deputado Fábio Avelar, que é um futebolista também, ele é praticante, sempre praticou, muito atuante no meio do futebol e tenho a certeza, deputado Mauro Tramonte, que há um projeto muito grande e, esse ano, deputado Mauro, a partir do mês que vem, começa o primeiro campeonato mineiro amador. Em todas as cidades que existe a liga esportiva, haverá um time representando a sua cidade. E ele vai vir primeira fase regionalizada e depois chegando com a final em Belo Horizonte. É o primeiro ano e a gente entende que ele vai crescer muito forte e dando uma pujança muito grande ao futebol amador do interior também. Sobre os times que são de uma tradição muito grande que você citou, também, por exemplo, Araguari, tinha dois times da primeira divisão e Turama já teve o time da primeira divisão. Três pontas. Três pontas. Terra do Caixa. Três pontas, Terra do Caixa. Então, há um projeto, sim, um estudo de viabilidade, inclusive econômica. Passos. Passos. A federação tem tentado desenvolver um plano de trabalho em que ela consiga trazer parceiros para ajudar esses times a se recomporem e voltarem para a esfera do futebol. Então, com muita alegria, agradeço as palavras de todos aqui na mesa. Todo mundo sabe, o meu filho, ele é o presidente da Federação Mineira de Futebol e temos muitos planos. Outro fator muito importante, a Federação Mineira tem um campeonato chamado Taça BH de Futebol Sub-17, porque ela nasceu com o nome da Taça BH de Futebol. É o maior torneio Sub-17 do mundo. Do mundo. Entra no site da FIFA, ela fala sobre o torneio, todos os grandes empresários do mundo vêm assistir à Taça Belo Horizonte de Futebol Amador. São mais de mil atletas. Mais de mil atletas. E os europeus querem essa data, essa faixa de idade. Então, por aqui passaram todos os grandes nomes do futebol brasileiro e é um torneio que mostra a pujança do futebol mineiro. Então, dito isso, eu gostaria de dizer que temos muita coisa pela frente e muito trabalho para que essa comissão faça. E temos aqui o dever de resgatar não só o futebol, como todos os esportes de Minas Gerais. Gostaria, nesse momento, de dar um exemplo. O Minas Tênis Clube e o Praia Clube, pela primeira vez no vôlei feminino, um Estado faz a final do campeonato. E, coronel, o nosso equipamento, que é o Mineirinho, um palco, igual o Mineirinho, está abandonado. Está destruído. Destruído, deputado Mauro. Abandonado. A prefeitura teve que fazer uma atitude lá de dedetizar por dois dias seguidos a quantidade de pernilão que estava lá para o jogo de domingo passado. E, depois, eu vou propor aqui na comissão que possamos lá fazer uma visita ao Mineirinho para resgatar um equipamento tão importante para o futebol, para o esporte amador de Minas Gerais. De Minas Gerais. Então, são muitas frentes que temos que tratar aqui, mas tenho certeza absoluta que nós iremos enfrentar isso aí que vem pela frente. requerimento de comissão. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, terceiro, a do Regimento Interno seja encaminhada à Secretaria Especial de Esportes vinculada ao Ministério da Cidadania em Brasília, pedido de providências para que encaminhe a todos os municípios mineiros a cartilha publicada neste mês de abril por aquela secretaria que informa todos os programas disponíveis na área do esporte e apresenta a definição de cada programa, público-alvo e forma de pleitear os recursos, portanto, de suma importância para todos os entes federados, especialmente os nossos municípios. Deputado Mauro Tramonte. Justificação. Nosso objetivo mais precioso é buscar soluções para o desenvolvimento do esporte em nossos municípios, haja vista que o esporte beneficia crianças, jovens e adultos. Quanto mais esporte, menos problema social, menos insegurança e mais saúde. Temos que dar ampla divulgação dessa cartilha nos municípios do Estado, haja vista que em tempo de crise financeira traz programas na área do esporte. pelo encaminhamento. Pelo encaminhamento, deputado Mauro Tramonte. Nobres colegas, seu presidente, é justamente isso. Nós estamos sabendo, então, que houve a feitura dessa cartilha em Brasília, mas essa cartilha não pode ficar restrita somente a um local só. Ela tem que ser divulgada, principalmente em Minas Gerais, que é um berço de vários esportes que nós estamos vendo aqui. Acabamos de falar do futebol mineiro, do vôlei mineiro e outros tantos esportes que tem em nossas Minas Gerais. Então, a referida cartilha, ela apresenta a definição do programa público-alvo, forma de pleitear, portanto, é necessário que os nossos municípios conheçam a razão pela qual eu estou pedindo para que todos possam fazer essa aprovação. Essa cartilha é do governo federal, mas pode chegar até aos nossos 853 municípios, com certeza. Obrigado. Em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. A deputada que este subscreve requer nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno, seja enviado o pedido de informações à Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A., solicitando descrição dos critérios adotados pela concessionária para o estabelecimento dos preços dos alimentos e bebidas comercializados nas partidas de futebol realizadas no estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão. A relação dos valores atualmente cobrados pelos alimentos e bebidas comercializados nas partidas de futebol realizadas na mencionada Arena Esportiva. Quem subscreve é a deputada Ione Pinheiro. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou passar a presidência para o coronel Henrique. Senhor presidente, em votação requerimento de comissão número 1474 barra 2019 na qual o deputado Zé Guilherme requer que seja realizada visita ao estádio jornalista Felipe Drummond o Mineirinho no município de Belo Horizonte para verificar as condições atuais das instalações. Em votação o requerimento os deputados concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. requerimento de comissão número 1475 barra 2019 que o deputado Zé Guilherme requer que seja encaminhado ao secretário do Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Governo em Belo Horizonte pedido de informações sobre o projeto de lei número 367 barra 2019 no que diz respeito a extinção da superintendência de gestão de estruturas esportivas sem explicitar qual órgão ou unidade administrativa assumirá as atribuições da mesma. Em votação o requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. requerimento de comissão número 1501 barra 2019 do deputado Zé Guilherme que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Esportes pedido de providências para que sejam realizadas melhorias na parte de infraestrutura e cuidados em geral no estádio jornalista Felipe Drummond mais conhecido como Mineirinho. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao presado deputado Zé Guilherme. Pela ordem seu presidente. Pois não coronel deputado coronel Henrique. Eu gostaria de registrar aqui a presença do senhor Marcelo Sena você Marcelo citar que o Marcelo prezado deputado Mauro Tramonte Fábio Avelar me encaminhou um e-mail ele é da organização Movimenta Brasil e fruto dessa solicitação do Marcelo eu protocolei e nós aprovamos um requerimento nessa comissão para que fosse encaminhado ao secretário de Estado de Esportes em Belo Horizonte pedido de informações sobre a emissão dos termos de compromisso relativos à lei estadual de incentivo ao esporte programa de fomento à prática esportiva em Minas Gerais uma vez que entidades interessadas como a dele não estão conseguindo acesso ao sistema eletrônico da lei estadual de incentivo ao esporte que se realiza através da página Minas Esportiva o senhor Marcelo Sena agradecemos muito a sua presença aqui na comissão Marcelo e com autorização do presidente você tem direito aqui a expor a sua necessidade você já sabe que nós tomamos a providência mas é uma satisfação que você possa expor a sua dificuldade que eu acredito que possa ser dificuldade de outras entidades do nosso Estado pessoal boa tarde eu sou Marcelo sou da Associação Movimento Brasil que trabalha com lei de incentivo e tem dois meses que as instituições não conseguem elaborar um termo de compromisso para vocês entenderem o termo de compromisso ele é parte do processo para executar um projeto é o momento no qual a instituição firma uma parceria com uma empresa esse termo de compromisso ele é enviado para a Secretaria de Fazenda e é homologado por ela feito isso a instituição está apta tendo a homologação sendo deferida a instituição está apta a captar esse recurso da empresa a empresa pega parte do ICMS que ela paga ao governo e deposita na conta do projeto tem dois meses que as instituições não conseguem elaborar o termo de compromisso e eu diversas vezes questionando a Secretaria de Esportes eles me respondiam que era uma inconformidade do sistema porém a lei tem cinco anos e nunca teve esse tipo de problema eu sempre trabalhei com ela e foi quando em contato telefônico eu falei gente vocês tem que abrir o jogo para a gente porque falar o que realmente está acontecendo porque são instituições que dependem disso são pessoas que vivem disso que estão deixando de fazer o trabalho cabe ressaltar que o teto da lei de incentivo são 14 milhões por ano então são 14 milhões que o terceiro setor executa de políticas públicas nesse eu estou falando da Movimenta Brasil que é uma instituição pequena eu estou falando do Minas Tênis que é uma instituição muito grande que depende disso para executar o alto rendimento estou falando de outros executores aqui também e a Secretaria nunca dava uma resposta concreta eu exigi um posicionamento oficial e eles não me respondiam foi quando eu enviei um e-mail para o deputado coronel para ver se podia ser tomada uma providência através dessa comissão hoje de manhã ontem à tarde eu mandei um e-mail para a Secretaria de Fazenda porque eu estou com um termo de compromisso lá que está para ser homologado mas a Secretaria de Fazenda não retorna fui pessoalmente eles não me dão um posicionamento eu enviei um e-mail o e-mail foi respondido falando que a Subsecretaria de Receita Estadual suspendeu todas as homologações e não tem uma previsão para a liberação então o motivo da minha presença aqui hoje é ver se essa comissão pode fazer alguma coisa em relação a isso porque isso é um ato impositivo que está previsto na lei é uma lei de incentivo e eu penso que o subsecretário ele não pode simplesmente deixar de assinar porque ele não quer impositivo se a gente enviou o termo se enviou a documentação da empresa o contrato social todas as certidões negativas que eles solicitam se está tudo ok eu não vejo o motivo dele não homologar esses termos então eu acho que através dessa comissão a gente pode questionar a Subsecretária de Receita Estadual porque finalmente hoje eu até encaminhei o e-mail para a assessoria do deputado falando que a Secretaria de Fazenda realmente assumiu que está suspenso então eu acho que realmente tem que bater na porta da Subsecretaria Estadual então fica aí esse meu posicionamento aqui eu trouxe alguns proponentes também que executam projetos são projetos que acontecem em todo o Estado e que vão ser prejudicados são políticas públicas que o Estado não dá conta de fazer e está impedindo o terceiro setor também de estar executando isso e o que é mais agravante para mim é que eles não estão sendo transparentes não estão realmente falando o que está acontecendo não dá uma previsão para a gente se programar também para as instituições que dependem da lei se programarem para ver como é que vão tocar suas ações então eu tive esse retorno hoje e eu queria só terminar minha fala falando que o mais difícil para a gente com a instituição pequena é convencer uma empresa a patrocinar um projeto desse tipo então depois que a gente já fez todo esse trabalho a secretaria não dá um retorno isso passa um amadorismo por parte do Estado para a empresa acaba afastando as empresas do mecanismo então a gente faz um trabalho que é um trabalho árduo que é bater na porta da empresa as instituições pequenas a gente não tem um nome uma chancela do Minas Tênis por exemplo que já atrai o investimento por si só por ter um nome mas então a gente tem que fazer um trabalho árduo e quando a gente consegue fazer isso a lei não está parada então assim o que está me incomodando muito é essa falta de transparência por parte da secretaria de fazenda e de esporte de realmente falar o que está acontecendo de dar uma previsão para a gente porque são pessoas que dependem disso são projetos muitas vezes de continuidade que às vezes você vai fazer terminar um projeto você não consegue dar continuidade nele o profissional que nele trabalha arruma outra ocupação então vira uma bola de neve isso é muito prejudica muitas ações e são ações que tem acontecido em várias cidades que realmente são carentes de políticas públicas então eu queria ver se tem como a comissão fazer um caminhamento para a subsecretária de receita estadual questionando até olhar essa questão da legalidade se ele pode simplesmente suspender isso se isso é um ato impositivo está previsto em lei se a documentação está certa e ele está indo trabalhar então ele tem que assinar então eu queria saber se isso pode ser encaminhado aqui tá bom obrigado empresário Marcelo parabenizo e agradeço as suas informações eu já proponho ao senhor presidente que nós façamos um requerimento que toda a comissão assine em conjunto Marcelo e vamos encaminhar mas eu sei que esse encaminhamento às vezes eu eu me lembro das minhas ações dentro do exército e a gente ficar só mandando papel papel e você já deve estar cansado de tanto papel mas é mais uma um posicionamento oficial da comissão nós vamos fazer um encaminhamento a comissão assina em conjunto se os demais membros concordarem fruto dessa sua informação e eu me comprometo a fazer um contato telefônico amanhã e verificar qual que é o posicionamento da secretaria de fazenda por qual motivo o dinheiro ela vai ela vai criar uma lei e vai revogar essa mas essa lei está em vigor eu acredito que a sua reivindicação é justa e eu proponho senhor presidente que ao término aqui nós possamos providenciar um requerimento fazendo o encaminhamento do Marcel senhor presidente senhor presidente deputado Mauro inclusive eu acho que a comissão pode acionar o ministério público também para acompanhar isso porque já existe nada aí mais justo que o ministério público possa acompanhar isso também nós podemos fazer um requerimento ao ministério público para acompanhar tudo isso também é uma sugestão também para a comissão sim a assessoria me alertou que eles já vão preparar esse documento para que a gente possa aprovar hoje ainda agora já está sendo providenciado eu acho que esse assunto Marcelo é de suma gravidade é muito grave o que está acontecendo a gente sabe da dificuldade e quando você falou que o mais difícil é você convencer quem queira fazer esse investimento e vira simplesmente um funcionário público e nega um direito seu ela é impositiva existe uma lei específica para isso se você conseguiu todos os documentos percorrer todos os caminhos é direito seu você não está pedindo nenhum favor não você não está quer ser amigo do funcionário público lá da secretaria de fazenda para liberar para você a lei existe e ela para ser cumprida então você está coberto de razão sei a comissão sabe da dificuldade desse financiamento que o estado não é capaz de promover é o terceiro setor que vem é a sociedade civil que vem socorrer então não há motivo nenhum para que isso aconteça e temos que tomar uma posição sim você pode ter certeza que essa comissão vai estar atento a esse problema que está acontecendo nós vamos fazer todos os encaminhamentos necessários o deputado o deputado Mauro até deu uma ideia muito importante porque estão deixando de cumprir lei não é estão deixando de cumprir lei então é outra esfera vamos fazer sim já estamos acabando aqui nossa assessoria de acabar de produzir o documento nós vamos aqui de imediato fazer a aprovação desse documento sabe e pode ter certeza que vamos fazer o possível aqui para ajudá-lo a resolver não só o seu problema mas de todos os outros que dependem da lei e é lei não é é lei não é favor não é lei vocês estão querendo que se cumpra a lei nada mais vocês não estão pedindo um benefício exclusivo não estão pedindo nada disso vocês estão pedindo que a lei seja cumprida e ela está sendo negada para vocês está sendo negada pode ter certeza de que a gente vai estar junto com vocês a gente sabe da necessidade do esporte é um fator muito importante na vida de todo brasileiro e esse segmento em que o Estado não consegue suprir é necessário que isso seja feito a lei foi feita para isso para suprir uma lacuna do Estado então não é possível que isso aconteça nós já vamos eu vou suspender só por uns dois minutos até que o documento fique pronto a gente aprova e já vamos dar andamento nisso aí para você deputado Fábio a gente estava comentando lá atrás qual era o assunto que você falou que era para a gente falar aqui senhor presidente é questão da visita que vossa excelência disse aí ao mineirinho para a gente aproveitar até essa visita para poder ver a questão das academias me parece que tem algumas as academias que estão no mineirinho para a gente poder pedir ao secretário de esporte ao secretário de governo um encaminhamento a eles para que faça a doação a entrega dessas academias que há muitas entidades muitas prefeituras muitas praças precisando dessas academias e a academia está lá parada no mineirinho então aproveito a sua fala dessa visita quero logo já me convidar também para estar presente com você com os demais deputados para a gente poder averiguar lá quantas academias que tem para a gente poder pedir Mário e ao secretário de governo do estado para que faça essa doação que tem muitas entidades aí e muitas prefeituras precisando de academias com certeza todos os deputados não só eu mas todos os deputados aí tem pedido de academias e essas academias estão paradas lá no mineirinho pedido é isso a fala é essa seu presidente os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro é do regimento interno seja encaminhada ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre a interrupção dos repasses advindos da lei estadual número 20.824 de 31 de julho de 2013 que dispõe sobre a concessão de incentivos a projetos esportivos subscreve coronel Henrique deputado coronel Henrique deputado Fábio Avelar deputado Zé Guilherme deputado Mauro Tramonte em votação os deputados que concordam com a proposição permaneçam como estão aprovado bom Marcelo então está aprovado o regerimento estão pedindo oficialmente ao secretário tem que ser o secretário que é o titular da pasta da fazenda e vamos aguardar mas você pode ter certeza que vamos nos movimentar para entender o que está acontecendo e conte com essa comissão aqui é a casa de vocês é a comissão de esporte temos que fazer a defesa com muita energia do esporte em Minas Gerais está ok? Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto